RDBT Sailing da Fran. Lançamento aqui na loja, aqui no canal, a Fran entrando no segmento de amplificadores invisíveis. Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar o que eu mais gostei desse equipamento que traz uma novidade muito legal pra você. Chegou em casa, tirou o celular do bolso, deu o play na musiquinha e... Sonzinho ambiente tocando. Cara, isso é muito bom. E eu posso te dizer que eu tenho isso no banheiro da minha suíte e eu ouço todo dia, todo santo dia eu ouço. É muito conforto ter um amplificador invisível pra tocar de duas a quatro caixas de som aí na sua casa. O novo amplificador Bluetooth aqui da Fran, com um corpo com dimensões reduzidas, pintura aqui eletrostática pra não conduzir nenhum tipo de energia elétrica nem nada, afinal pode ser que ele fique, ele é desenvolvido, né, pra ficar em cima do seu forro. O amplificador Bluetooth da Fran tem duas saídas de 20 watts em 4 ohms, que significa que você pode colocar até quatro caixas de som nesse equipamento. Eu, como sempre, gosto de um pouquinho mais de potência e te recomendo colocar somente duas. O amplificador Bluetooth da Fran, ele já vem conectado ao seu corpo, a saída, a entrada de energia, o plug padrão nacional com terra. É só você chegar pro seu eletricista e dizer, eu preciso de um ponto de tomada acima do meu forro. Na hora da instalação, você vai simplesmente talvez tirar a tua luminária, que tá ali embutida, colocar no ponto de tomada, deixar o equipamento apoiado em cima do teu forro e com o bornezinho ali de ligação, você liga ali as duas ou as quatro caixas de som. O grande barato desse equipamento é que ele já vem com o Bluetooth 5.0, um Bluetooth muito mais eficaz no pareamento e principalmente que você não precisa reiniciar o equipamento pra ele pegar os novos pares, né? Pra ele parear novamente. O Bluetooth 5.0, inclusive, ele é mais eficaz no quesito distância, então ele pega um pouquinho mais, mesmo ficando lá em cima do teu forro. No manual do fabricante fala em 8 a 10 metros, na prática eu te diria uns 5 metros é garantido e ele é mais esperto pra conectar com a saída Bluetooth da tua televisão. Tem um outro vídeo nosso que mostra a conexão de uma Alexa direto no amplificador Bluetooth. Então, com isso, abre-se inúmeras possibilidades de aplicação desse equipamento que tem um custo excelente, uma usabilidade sensacional e mesmo que você já tenha aí no teu ambiente principal um home theater, ele casa muito bem pra sua varanda gourmet, casa muito bem pra um som ambiente como eu tenho lá no meu banheiro. É realmente uma saída a considerar, principalmente se você não gosta de ficar andando com aquela caixinha de som portátil, por aí, por aí, faz uma instalação muito mais limpa e bonita. Então, hoje, nós tivemos aqui e apresentamos o RD-BT Sailing Amplifier da Fran. Em tradução literal, RD significa linha Residência, que é a linha mais top da Fran, BT é de Bluetooth, Sailing é de teto e Amplificador, Amplifier, porque é o amplificador. Lembrando que a saída dele, como você viu nos takes, ela é uma saída só para a caixa de som. Ela não tem saída de subwoofer, ele é feito especificamente pra uma ligação mais espartana entre o teu dispositivo, TV, celular, assistente virtual, Bluetooth pro teu equipamento e sai funcionando. Depois de um tempo sem usar, ele fica ali em stand-by, desliga, apaga, tá tudo certo, zero nível de ruído, essa é uma evolução também importante nessa linha de equipamento. Então, é isso. Qualquer dúvida que ainda tenha sobre o produto, clica no link aqui embaixo, fala comigo ou com um dos especialistas lá do meu time no audioprime.com.br. Te vejo na próxima, até mais, tchau!